Pessoal, hoje estou aqui em São Roque E eu estava acompanhando aqui, estava mexendo no Instagram Quando apareceu uma publicação do Vanzan Isso mesmo, o Vanzan, mestre dos drones aí Dizendo que ele estava em São Roque, um restaurante aqui na Estrada do Vinho Então, peguei a estrada aqui O GPS me jogou para umas estradas de terra Mas eu estava a 10 km do local São Roque, né? Fica aqui do lado de Mairinque Eu moro em Mairinque Estava vendo o centro de Mairinque ali Quando vi essa publicação Parti para cá, vamos ver se a gente consegue achar o Vanzan por lá E filmar ele Ele gosta de estar filmando as pessoas Hoje vamos dar o troco Vamos tentar filmar ele com o drone Do jeito que ele faz com as pessoas por aí Vamos ver se a gente consegue Estamos indo para lá Ainda Faltam aqui 3 km para eu chegar Eu não sei porque o GPS me jogou para essa estrada de terra Diz que é mais perto, vamos por aqui mesmo Eu esqueci de olhar, eu estou com pouca gasolina Tomara que dê para chegar lá e voltar, né? Se não, eu vou ter que chamar um socorro Mas estamos indo aqui, ó A estradinha está tranquila 2 km e 800 metros Vamos lá, daqui a pouco eu volto aí e conto para vocês Vamos ver se deu certo Se vocês estão assistindo esse vídeo É porque deu certo Vamos lá, vamos lá O lugar aqui é muito bonito Pessoal, tem um posto de gasolina aqui, ó Eu vou pôr uns 10 contos aqui, né? Para seguir a viagem Ainda bem que achei um posto aqui Praticamente já estamos na rota do vinho Aqui em São Roque Chegando próximo aqui é o local que ele postou que ele estava Na próxima entrada ali já é o local Que ele falou Vamos fazer diferente aqui Vou parar aqui fora Vou parar atrás da praia aqui na sombra Chegamos aqui O restaurante fica ali para cima Vou pegar o drone, vou preparar e vou estar subindo lá E aí, galera? Cheguei aqui, ó Na fazenda Fazendinha e restaurante Santa Adélia Onde o Vanzan Fez uma postagem no Instagram Que ele estaria ali E eu desconfiei que ele ia fazer um vídeo Falei, vou aqui Vim aqui para gravar, né? Agora vamos fazer um voo aqui Vamos ver se a gente encontra ele Estou tentando ver se eu vejo o drone aí primeiro, né? Se encontrar o drone aqui é porque ele ainda está por aqui Vamos ver, pessoal Acompanhe aí, vamos ver se vai dar certo Galera, eu tentei flagrar o mestre Mas não deu não Quando eu percebi aqui, ó O drone dele já estava aqui em cima Eu não consegui filmar Mas antes de eu filmar ele Ele filmou Eu estava com o drone na mão Vou subir o drone aqui e vou atrás dele Vamos ver se a gente consegue filmar Deve estar por aí ainda Vamos lá, vamos lá Acompanhe aí Aí, pessoal Já subiu o drone aqui Eu estou olhando para esse lado Porque eu vi o drone vindo para cá Vamos ver se a gente consegue enxergar ele aqui, ó Estou procurando o drone Está difícil achar ele Porque o sol está de frente E olhando aqui na tela do celular É complicado Cadê, cadê? 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 O Mavic Air 2S Eu sei que ele está nessa direção Opa! Liguei aqui o modo esporte E o gimbal desarmou Está caindo de lado aqui, ó Acho que não vai dar não Não vai dar para ir atrás não Porque o drone é muito mais rápido Que o meu Aí você coloca no modo esporte E desarma, assim Vamos voltar aqui, ó Vamos aqui no sentido da fazendinha e restaurante Santa Adélia Que é onde ele provavelmente está Deixa o drone para lá e vamos vindo aqui, ó Vamos ver aqui onde eu estou Estou ali atrás daquela placa Subindo essa rua Aqui é o estacionamento Aqui parece que tem uma plantação Não sei se é de uva Não dá para ver aqui, né? Está alto Olha aqui, ó O estacionamento Vamos ver se a gente acha aqui o carro do Vanzant É um carro preto? Vamos ver aqui É, não sei não, viu? Então aparece aquele que estava ali no cantinho da tela, hein? Vamos para cá, vamos ver se a gente encontra ele aqui Uma caixa d'água Uma casinha amarela Algumas crianças brincando Cadê? O pessoal ali Perto do cavalo Opa Tem dois caras aqui no meio Sentados Olhando para baixo Estou vendo a sombra de um drone lá Não deve ser o meu não Olha aí o drone Olha eles aí, ó Olha o Vanzant ali Tem mais um junto E o drone está voando em volta E o drone está voando em volta ali, ó Ah, conseguimos Vamos flagrar aqui o mestre Vanzant Mestre dos drones Passou aqui o drone aqui perto do meu Nossa Dá até medo aqui de chegar perto E de repente bater um drone no outro Porque eles não estão esperando, né? Olha lá É o Vanzant mesmo, pessoal Tem mais um do lado ali, ó Olha só Olha a galera aí Está voando aí com o drone Nem sabe que eu estou aqui, hein? Apesar que um deles Não sei qual que é agora Um deles filmou lá embaixo Eu atrás da placa Vamos dar um zoom aqui Vamos ver de perto aqui, ó O mestre Vanzant pilotando o drone, ó Aí, ó Ele gosta de filmar os outros Agora está sendo filmado aqui, ó Olha aí O rapaz que está do lado ali Está até com óculos de realidade virtual ali, ó Olha só Vamos tentar olhar a mão deles ali, ó Olha lá Os dois com drone Estão concentrados Nem sabem que estão sendo filmados Olha aí Aqui é a fazendinha e restaurante Santa Adélia Em São Roque Aqui na Rota do Vinho E estamos flagrando aqui o Vanzant Fazendo um vídeo para o seu canal do YouTube Olha lá Eles estão dando tchau para o drone, ó Os dois Vamos ver o que vai acontecer aqui Acho que o drone vai sair Olha lá Aí, ó Foi para longe o drone Vamos ver se a gente consegue Filmar ele indo aqui, ó Xé Já perdi aqui Deve estar longe já Vamos voltar aqui Vamos ver Opa, outro drone passando aqui Os caras Pô, tem dois pilotando ali E tem um monte de drone voando aqui Os caras pilotam dois drones de uma vez aí Cada um Vamos ver aqui, ó Ó, o Vanzant tá olhando para lá, ó Tá procurando Eu vou entrar na frente dele aqui Para ele ver se ele enxerga O meu drone aqui, ó Ó, tá concentrado Olha lá, os dedos no joystick Do controle aqui do Ó, vou entrar na frente aqui Para ver se ele consegue enxergar o meu Olha lá Ele viu Ele comentou ali com o rapaz, ó Olha lá Desculpa, eu tô atrapalhando ele fazer o vídeo dele, hein Ah, ali, ó Mavic Air 2S, ó Eu tô filmando com o Mavic Mini DJI Mini 2, na verdade Olha lá, tá olhando Tá dando risada Aê, deu tchau Dá tchau Ai Ó Passou a mão no cabelo Colocou o drone no chão Vamos ver se ele vai dar mais um tchauzinho para nós aqui Olha lá Tá dando tchau Isso aí, Vanzant Agora você foi flagrado, hein Olha lá Tá comentando Opa, tá chegando uma criança Algumas crianças próximas ali Vamos tirar a câmera De perto Vamos subir aqui, pessoal Vou mostrar para vocês a área aqui em volta Aonde que O pessoal está filmando aqui Nós conseguimos aí Missão cumprida Conseguimos aí com o drone Flagral Vanzant Mestre dos drones Olha lá Apontando o drone dele Para a gente aí, ó E quem tá ao lado dele, pessoal É o Luciano Campos Que também tem um canal no YouTube Eu vou deixar o link para vocês aí Dos dois canais Do Vanzant E do Luciano Campos Aqui embaixo Na descrição Ou no primeiro comentário Depois você pode estar visitando aí O canal dos dois Que é muito legal E olha aí Olha a área que eles estão aí Que legal E vou mostrar para vocês agora Como eu sei que quem está ao lado do Vanzant É o Luciano Porque, pessoal Eu vou descer lá Vou entrar aí Na fazendinha E vou conhecer o pessoal Acompanha aí Que eu vou mostrar para vocês Mas antes Vou fazer um giro por aqui, ó E mostrar um pouco para vocês Da beleza que temos aqui em São Roque Aqui é um pedacinho da Rota do Vinho Logo, logo Vou estar trazendo um vídeo Para vocês também Mostrando aqui um pouco Dessa região E para você que não é inscrito Peço que se inscreva no canal Ative o sininho E se gostou desse vídeo Deixe o like E desde já Agradeço a todos vocês Que assistiram E vamos lá, pessoal Vamos descer lá E vamos conhecer pessoalmente O Vanzant Galera Não deu para evitar Quase fui embora Deixei o Vanzant de boa Mas Já estou aqui, ó Dentro da fazendinha Santa Adélia E vamos lá Vamos conhecer o mestre Daqui a pouco Eu vou tirar uma foto aí Ver se Se der certo Olha que lugar da hora Subindo ali, ó Pior que tem Um monte de gente Em volta dele lá Olha lá Está dando uma aula Para a turma aí, ó Fazer uma surpresa Chegar por trás também Chegar por trás Olha Ele vai fazer o voo Vou ficar quietinho aqui Um monte de gente Eu vou ficar quietinho aqui